Presença, oferecimento Áureum, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de Ricardo da Cruz, que é o presidente do Instituto ID de Soluções Sociais, uma entidade voltada para a profissionalização de instituições filantrópicas, normalmente, ou seja, um expert em terceiro setor. É com o Ricardo da Cruz que a gente passa a conversar agora. Então, Ricardo, Instituto ID de Soluções Sociais, a gente achava que o ID era uma sigla, mas o ID é um verbo de ir. É ir, é um imperativo. Um imperativo, um imperativo. Um opósito, um destino. Você fala a respeito, você tem expertise, como foi anunciado aqui, de profissionalização de instituições filantrópicas. Há muito joio e muito trigo nesse setor, não é? Muito. Lamentavelmente, tem muita coisa que não presta. É, não é? É. E o nível de profissionalização requerido, como é que isso acontece? Você faz um diagnóstico das entidades, você consegue propor soluções à luz de uma gestão mais adequada para essas entidades, de maneira que elas sejam competentes e eficazes no seu propósito? A grande proposta do terceiro setor hoje é o abandono do amadorismo. E, lamentavelmente, ao longo de décadas, a gente foi muito amador. Porque o terceiro setor é muito coração, é muita emoção. Então, o meu papel é estimular que esse gestor passe por uma mudança de mindset e entenda que é necessário desenvolver um trabalho com maior excelência, com maior qualidade, até visando o benefício do próprio beneficiário do seu projeto. Se eu quero que essa criança, por exemplo, receba um atendimento diferenciado, eu tenho que melhorar enquanto gestor, enquanto pessoa e enquanto instituição, para que tudo aconteça lá na frente. Ricardo, no início dos anos 2000, 2000, 2010, as empresas parecem que meio que descobriram o marketing social. Mas a gente percebeu logo que tinha muita fratura sendo tratada com esparadrapo. Ou seja, o marketing social mais para efeito de agregação de valor à marca do que propriamente por um compromisso comunitário de solução, de implementação de solução. Como é que está essa questão, essa visão, essa visão das empresas para o social? Olha, houve um progresso. Você sabe melhor do que eu que isso começou na Europa. Você vai em um estabelecimento e pergunta qual é o valor desse sofá? 100 euros. Por acaso o senhor ajuda algum projeto social no entorno da sua empresa? Não. Não tem problema não. Muito obrigado. Bons negócios. Ele vai lá na outra esquina e compra o mesmo sofá, talvez até mais caro. Mas ele entende que aquela empresa lá ajuda o abrigo de idosos da comunidade, ajuda a creche, ajuda algum projeto, alguma iniciativa da sociedade civil organizada. Isso, graças a Deus, chega no Brasil, ainda que tardio. Então, hoje tem um olhar humanitário e é necessário essa cidadania corporativa. Essa percepção do portão para fora em que a empresa tenta responder alguma demanda da comunidade, resolver algum gargalo, alguma complexidade. E está melhorando porque as empresas realmente só tinham essa visão marqueteira. A visibilidade da marca, a perenidade da marca. Não. Hoje ela tem que apresentar um resultado. Ela tem que ter um diagnóstico de performance. Não basta jogar o dinheiro pela janela ou entregar o dinheiro na mão de uma instituição. Porque a empresa é corresponsável pelos resultados daquela instituição que recebe essa verba, esse recurso. Então, ela precisa monitorar esse investimento e mostrar esses ativos tangíveis e intangíveis de que, de fato, aquele dinheiro está sendo bem canalizado. Ou seja, junto com, digamos assim, junto com o surgimento desse maior engajamento para além do marketing, os novos institutos de compliance também ajudaram muito a moldar essa nova persona empresarial. Ah, sim. Essa política, ela vem para ordenar toda essa gestão diferenciada que, consequentemente, você precisa cumprir o social também. Nessa relação sua com o terceiro setor, você percebe mais má-fé ou mais inépcia? Olha, eu seria injusto de pensar que o número de pessoas envolvidas de má-fé é muito expressivo. Não é. Nós temos casos isolados, alguns que geraram até um escândalo dentro da cidade, infelizmente, mas a grande maioria é gente altruísta, é gente generosa, é gente abenegada. E como é que você está vendo a assimilação de uma cultura gerencial, uma cultura de gestão mais comprometida com resultados por essas pessoas que, como dissemos lá no início, são bem intencionadas, mas às vezes não bastam as boas intenções? Eles estão sendo pressionados na marra pelo próprio financiador, porque o financiador coloca o dinheiro, mas, como eu afirmei, está monitorando o resultado daquele dinheiro que chega na instituição. Então, elas precisam se adequar e se adequar com rapidez. Na nossa experiência, já beneficiamos 42 instituições na Grande Vitória, a nossa experiência é que as instituições, elas comemoram a chegada de ferramentas de gestão, de mentoreio, de coach social, de conceitos corporativos que são contextualizados ao cotidiano da instituição filantrópica, que é que alavancam ela com maior rapidez, com maior... essa performance chega muito mais rápido, né? O atendimento normalmente está focado no provimento daquelas necessidades materiais ou vocês têm alguma outra approach, alguma abordagem de orientação filosófica, espiritual, religiosa? Olha, não espiritual, porque a gente não pode, inclusive no terceiro setor, catequizar o beneficiário, não é... tem que ter muito cuidado, inclusive, sobre isso. A filantropia, ela pode ter a sua espiritualidade latente, porque Jesus mesmo ensinou a gente a ser generoso... É desejável que tudo tenha, né? É, mas não no objetivo de canalizar o beneficiário para algum credo, para alguma religião. Secretarismo. Não, aí seria... seria o oportunismo da própria gestão da instituição. O que a gente entende é que uma instituição que não tenha uma espiritualidade impregnada no DNA daquela instituição, o trabalho fica muito aquém. Porque a espiritualidade, ela te estimula a ser generosa, a ser empático, a ser solidário. E isso contagia o patrocinador, contagia o parceiro comercial, contagia as instituições parceiras. Todo mundo entra nesse mundo da... Transborda, né? Transborda. Essa percepção humanitária contagia a todos. E, Ricardo, o que a gente... Com essa expertise sua e a sua experiência dessa lida, você se devotou a isso, né? Você fez uma profissão de fé nessa especialização, na expertise de terceiro setor. Eu, como estávamos falando agora há pouco, eu recebi esse DNA da minha mãe. A minha mãe, a senhora Alice, era uma mulher extremamente solidária. Ela abordava panos de prato e doava para a igreja, para vender no bazar e beneficiar famílias carentes. E eu menciono isso no último livro que eu escrevi, Um Legado de Misericórdia, exatamente falando sobre isso. A influência que a minha mãe exerceu sobre mim. E com 19 anos eu entendi que eu precisava me especializar, me preparar melhor para servir o próximo. É algo de devocional, né? Algo de entrega. É de entrega. Sacerdotal, digamos. É sacerdotal, é uma vocação mesmo. Eu estive em 21 países, mas 7 países no continente africano. Foi em Angola, precisamente, que eu compreendi que eu estaria envolvido com o social pelo resto da minha vida. Você recebeu o chamado. É um chamado. É uma vocação mesmo. Me diga, e com essa expertise de tudo e essa visão técnica, que você também, de certa maneira, você se investiu na assimilação do conhecimento técnico para poder ser bem sucedido na sua missão, o que você identifica dos equívocos, falhas e erros mais comuns nas organizações do terceiro setor? Olha, são vários, mas é possível pontuar alguns que são nítidos, são inequívocos que estão aí. Frequentes também. Frequentes, né? O amadorismo que acabamos de falar, porque eu estou fazendo, eu tenho coração, eu tenho desejo de realizar e eu esqueço que eu tenho que ser legitimamente constituído, eu devo ter um estatuto, eu devo ter um regimento interno, eu devo ter o meu CNPJ, eu devo ter uma ata de constituição, ou seja, o que me gabarita para atuar naquele segmento que eu me proponho. Eu percebo também que o isolamento institucional tem sido uma coisa muito danosa no terceiro setor. Uma falta de articulação. A falta de articulação, eu gostaria de ver ainda uma grande instituição rica que chegou nas fontes de patrocínio, apadrinhar uma pequenininha e investir de forma generosa nessa instituição para que ela chegue, quem sabe, no nível em que eles estão. Até delegando uma atribuição, né? Claro. Então, esse é um dos desejos que eu tenho no meu coração, assim, de ver esse apadrinhamento voluntário de uma instituição sólida investindo naquele pequenininho que está começando, né? Eu também vejo que tem muito cabide de emprego, eu vejo que tem uma falta de transparência, eu posso dizer. Não é genérico, não são todas as instituições, é claro, mas eu vejo que algumas têm uma dificuldade de expor a sua contabilidade, de expor o seu modo de operando e expor os detalhes da sua instituição, mas isso é ruim para ela mesma. Porque quanto mais eu me exponho, quanto mais eu mobilizo voluntariado e trago pessoas para dentro da minha instituição, maior se torna a minha força em todos os sentidos e a excelência daquilo que eu realizo. E essa expertise do ID, do Instituto ID, também confere a você uma alternativa de atuar como um curador de empresas que queiram, de uma certa maneira, realizar um trabalho junto ao terceiro setor, mas às vezes não tem uma clara noção de como monitorar isso, né? É bem verdade. Nós temos hoje 25 empresas parceiras e eu tenho dito para os empresários, se você tem dificuldade, até tem desejo de ajudar, de participar no terceiro setor, de cumprir a cidadania corporativa, você não fica inseguro e eu até entendo a insegurança de muitos desses empresários, procure o Instituto ID. Eu tenho 30 anos de terceiro setor. O Instituto ID tem 28 anos, com 10 perguntas, com uma visita à instituição, eu sei te dizer se vale a pena você colocar dinheiro naquela instituição ou não. Então, realmente acaba sendo um filtro. A presença hoje é do presidente do Instituto ID de Soluções Sociais, Ricardo da Cruz. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Instituto ID de Soluções Sociais, Ricardo da Cruz. Ricardo, a sua experiência nessa área do terceiro setor e da gestão das entidades filantrópicas, o estado de arte, digamos assim, das entidades filantrópicas, que é um conhecimento mais atualizado de gestão, você já lidou com idosos, com dependentes químicos e agora está mais focado nesse atendimento às crianças. Mas eu quero me reportar especificamente a questão das metodologias, das metodologias convencionalmente adotadas no tratamento da recuperação química. Como é que você vê, que avaliação você faz dessas metodologias? Olha, esse é um segmento muito delicado. Eu vejo muitos equívocos, muitas decisões que são inadequadas para o segmento. Prova disso é que o resultado, o índice de recuperação é muito aquém. E eu gostaria de elucidar mais adiante, por que motivo que eu entendo que os resultados ainda são muito aquém na recuperação desse usuário? Sim. Não, vamos passar exatamente para isso agora, porque isso é um assunto que interessa, isso é um mal que a gente sabe que quando você tem uma pessoa que tem um problema, um drogadito, um dependente químico, é um assunto que afeta não só a pessoa diretamente, como a todos os seus entornos familiares. A tendência é se dizer que todos adoecem. Sim. E a gente percebe, às vezes, que existem tratamentos que são muito convencionais e meio que burocráticos. Tipo assim, está se fazendo algo, se é resolutivo, não importa, parece que está se fazendo algo como se fosse um despacho burocrático. E o problema permanece. A questão específica, por exemplo, isso é uma visão minha de não técnico, de leigo, do usuário do crack. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto alguns casos desses para entender que um usuário de crack, ele não faz nenhum sentido para a vida, para ele, se não repetir de novo o prazer do uso do crack. A única coisa que faz sentido, ele abre mão de qualquer coisa da sua dignidade humana, do seu interesse social, de tudo. Por isso explica porque fica na rua. Pessoas, inclusive, que têm referências de lares e estrutura social. Então, você percebe o seguinte, que ali eu acho que houve uma discussão que me pareceu meio equivocada a respeito da autonomia da pessoa, do cidadão. Se ele tem a sua autonomia para decidir se quer se tratar ou não. Não acredito que esse cidadão esteja de posse desse poder de decisão sobre si mesmo. E acho que ali seria mesmo que confinamento em áreas livres... Involuntária, internacional. Involuntária, involuntária. Trabalhos em contato direto com a natureza, com o sol, com... Sabe, eu acho que as atividades assim, sem essa opção de querer ou não querer. Sim. Olha, não podemos deixar... A gente entende que o indivíduo está doente. Enquanto eu estiver chamando o dependente químico de vagabundo, eu não ajudo esse camarada. Eu preciso entender que ele está completamente fora do plumo, desajustado, desequilibrado. Ele não tem domínio mais sobre isso. Então, eu defendo também a internação involuntária. Eu ajudo clínicas de internação involuntária até hoje. Sou muito comprometido com o segmento de recuperação desses homens e também de mulheres. Mas eu entendo que existem alguns erros nesse segmento. Essa é a minha percepção. Mas você diz o que? Na abordagem da terapia? Não, no atendimento diário, no cuidado diário desse indivíduo. Uma das coisas que eu gostaria de pontuar, que eu entendo que é um erro da gestão dessas casas de recuperação, é o confinamento sem uma atual reciclagem desse indivíduo. Porque ele chega numa casa de recuperação, um pintor, e quando ele sai de lá, depois de um ano, tem uma textura nova no mercado, tem uma matéria-prima nova, ele está totalmente desatualizado e esse projeto não deu para ele uma segunda opção como um bombeiro hidráulico, um eletricista. Simplesmente ele sai de lá e ele tem muitas portas fechadas por não ter passado por esse nível de atualização profissional e de reinserção profissional no mercado. E o entorno familiar, o que se espera de uma pessoa que regressa ao convívio familiar? O que se espera da família nesse... Pois é, esse é outro erro que eu identifico, de não envolver a família na recuperação deste indivíduo. Porque eu preciso preparar a esposa para receber o esposo recuperado e eu preciso preparar esse recuperado para assumir novamente a sua esposa e os seus filhos. E o que acontece, lamentavelmente, é que por tristeza, por desgaste emocional, quando o pai vai para a recuperação, a mãe muda de endereço para nunca mais ser encontrada por ele. Então eu entendo que já foi uma falha da própria casa de recuperação, da própria comunidade terapêutica, de ter permitido perder o link com a família. Não pode permitir, eu sei que a família está estressada, mas mais um motivo para assistir essa família com psicólogo, com uma equipe multidisciplinar, porque a família é tão doente, como você acabou de afirmar, quanto o usuário. Está comprovado que quem cuida de um usuário fica doente também, é lesado, ele vende tudo que está dentro de casa para manter o seu vício. Então eu até escrevi um e-book, Vencendo as Drogas, para ensinar uma família como lidar com essa complexidade de ter na família um usuário de droga lícita ou ilícita. Aliás, as lícitas estão aí, né? Ah, estão aí. As lícitas estão aí também. E que também gera uma dependência e uma doença que vai gerar um desdobramento que a família vai sofrer também. O interessante é entender por que critério algumas são lícitas e outras não, né? Isso aí é da pano para a manga, viu? Tem várias distorções nessa interpretação, lamentavelmente. Então você coloca nesse eixo, primeiro a reinserção familiar, antes da reinserção social, o acolhimento pela família. A restauração da família como um todo. E a requalificação profissional de maneira que o trabalho, o trabalho é a melhor terapia, a melhor política de disposição de renda e a melhor terapia que pode ter, né? Com certeza, com certeza. E com relação aos idosos, essa experiência sua com os idosos? Eu amo a terceira idade, né? Eu acho que é porque eu não tive condição de cuidar dos meus pais. Transferiu. Eu já estava aqui há muitos anos, né? Quando eles faleceram lá no Rio Grande do Sul e eu comecei a me envolver com a dependência com os idosos e não parei mais. A terceira idade, a própria Bíblia estimula que os mancebos devem se quedar aos pés dos anciãos e escutar da sua experiência, do seu legado. Então quando eu entro num abrigo de idosos, eu entro com muita expectativa de um aprendizado, de um crescimento. Eu recebo muito nessa experiência. Mas, infelizmente, as referências da nossa modernidade não prezam essa ancestralidade, a senioridade, né? Sim. A senioridade é vista hoje até como um fator de descarte, infelizmente. Nós estamos enfrentando problemas aí de ruptura de valores que vão desaguar lá na frente, não sei em que tipo de sociedade. É, mas nós temos um problema que se agiganta, né? Isso era só na Europa. Agora nós estamos uma nação envelhecida e nós vamos ter cada vez mais idosos em casa de 90 e 100 anos. E como vamos lidar com esse idoso? Temos condição de colocá-los todos confinados numa instituição de longa permanência? Não é possível. Então, tem que aprender a lidar com esse meu idoso. Eu tenho que estudar mal de Parkinson, Alzheimer, estudar toda essa atmosfera para que eu sofra menos nesse processo e cuide com o maior zelo deste idoso que está sob a minha tutela. E o foco do Instituto ID agora atualmente são as crianças, então? São as crianças. Nós estamos cuidando. Eu nunca parei e nunca vou parar de cuidar de abrigos de idosos, de zelar pelas casas de recuperação. Como eu acabei de afirmar para você, eu estava ontem na casa da mulher que completou 15 anos em Marechal Floriano, um trabalho de excelência que eu endosso e encorajo qualquer potencial patrocinador a ajudá-los nessa caminhada. Mas, nessas duas últimas gestões do Instituto ID, a gente entendeu que deveria focar energia e atenção às crianças, evitando que elas se tornem um usuário e que tenham uma vida com destino mais efetivo. É muito importante que tenham noções fundamentais, referências, referências de valores. Porque, às vezes, hoje a família experimenta uma, eu não vou dizer uma desfiguração, mas uma reconfiguração que, às vezes, pode confundir e tira as referências do jovem. Ele fica momentaneamente naquela fase de formação, formação mesmo, ele vai perdendo os valores. E fica vulnerável, né? Quando você não tem a sua vida pautada por valores imutáveis, você sofre uma influência externa que é muito prejudicial à sua caminhada. Fica muito ao sabor das convivências e das circunstâncias, né? Sim, a influência que você recebe aí fora, no mercado, é muito grande. Mas, no caso, a ação de vocês consiste em prover mais um aporte de ajuda material. Não, não, não. A gente assessora a instituição sobre todos os aspectos. Não só na gestão, nas relações interpessoais e hierárquicas, nas decisões da instituição, nos equipamentos também. A gente se preocupa, por exemplo, qual é a qualidade da água que essa criança está bebendo. Com que frequência a caixa d'água passa por uma inspeção sanitária. Tudo isso, para nós, é muito importante que a criança receba o melhor que ela merece. Ricardo, quero agradecer a sua presença aqui e o compartilhamento do seu conhecimento conosco. Prazer enorme. Te agradeço o convite. Eu te desejo todos os sucessos. A presença hoje do presidente do Instituto ID de Soluções Sociais, Ricardo da Cruz. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.